Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou bastante empolgada para gravar o vídeo de hoje por uma leitura que eu gostei bastante, aliás, uma releitura que eu gostei bastante de fazer que foi o Jonathan Strange e Mr. Norell, da Susana Clark Eu li pela primeira vez quando eu era adolescente, eu estou chutando 2005, 2006 o livro foi publicado originalmente em 2004 e essa edição brasileira é de 2005 saiu pela Companhia das Letras com tradução do José Antônio Arandes Na época eu tinha gostado do livro, mas eu tinha achado ele um pouco arrastado e um pouco lento e eu lembro de ter demorado um pouco para ler, até porque é um livro grande Eu discordo completamente dessa impressão hoje, é para ver o que uns 15, 16 anos na nossa jornada de leitura não faz A gente realmente muda muito os nossos gostos e as nossas impressões sobre as coisas Mas enfim, eu estava com vontade de ler uma fantasia, não sabia o que ler, fazia tempo que eu não lia fantasia Fiquei pensando e acabei chegando nesse aqui na minha estante porque eu não lembrava muita coisa sobre ele E minha surpresa não foi só que ele é um ótimo livro de fantasia e um ótimo entretenimento Mas é que ele também é uma obra bastante bem construída, bastante bem escrita Com uma técnica impecável e fiquei muito empolgada de redescobrir esse livro nesse momento A Susana Clarke é uma escritora que não tem uma obra muito extensa, ela tem alguns contos em antologias E o Jonathan Strange, Mr. Noel, levou 10 anos para ser escrito E agora ela também lançou recentemente um outro livro chamado Pirinésia, eu já estou com ele no Kindle para ler E eu soube, inclusive, que ele vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco Então quem ficar interessado dá para ficar de olho Aliás, obrigada para o Alistair que me avisou sobre isso Enfim, é um livro que também parece bastante interessante e eu devo ler em breve Mas enfim, vamos falar sobre o Jonathan Strange, Mr. Noel Como vocês estão vendo, ele é um caramaço Então eu vou tentar aqui apresentar ele da melhor forma possível A gente começa no mundo inglês, ele é um livro bastante entranhado nesse mundinho inglês Em que existe magia, mas a magia não existe mais Então a gente sabe que a magia existiu e que ela não está sendo mais praticada E é muito interessante porque a gente não está aqui no ponto de vista da pessoa nova Muitas vezes quando a gente é apresentado a um universo fantástico A gente é apresentado do ponto de vista de uma personagem que não conhece esse mundo É o caso de Harry Potter, por exemplo, que vai descobrir todo esse mundo É o caso de algumas personagens de Senhor dos Anéis Quando o Frodo, por exemplo, descobre que o mundo é muito mais complexo do que ele achava Enfim, tenho certeza que vocês vão pensar em vários outros exemplos de narrativas que vão nessa linha E é que não Aqui a gente está sendo apresentado a essa sociedade que é desse jeito Sempre foi desse jeito, todo mundo sempre soube Não tem nenhuma surpresa nisso Ela não é apresentada para a gente nesse aspecto da surpresa Então para vocês terem uma ideia O livro começa da seguinte forma Alguns anos atrás, na cidade de York, existia uma sociedade de magos Que se reuniam na terceira e quarta-feira de cada mês E liam ensaios longos e enfadonhos sobre a história da magia inglesa Eram magos cavalheiros Ou seja, nunca fizeram mal a ninguém por meio da magia Nem por meio dela jamais fizeram algum bem De fato, para falar a verdade Nenhum deles nunca recorreu ao menor encantamento Nem por meio da magia jamais fez uma folha de árvore tremular Nunca alterou o curso de nenhuma partícula de pó Ou mudou só um fio de cabelo na cabeça de alguém Porém, feita essa pequena ressalva Os magos tinham a reputação de serem os cavalheiros mais sábios Mais mágicos do condado de Indiórica Então a gente tem essa prática da magia Que é extremamente teórica Uma coisa histórica, basicamente E muito fechada esse grupo de homens Que tinham acesso e conversavam sobre isso Em determinado momento, um jovem desse grupo Fica incomodado e pensa A gente não deveria praticar A gente não deveria mudar tudo isso E ele entra em contato com um outro senhor Que aparentemente também teria essa visão Um pouco mais prática da magia E esse grupo de magos todo Vai descobrir que na realidade A magia já estava sendo praticada por esse cara Que é o Mr. Norell Há algum tempo E a partir disso o Mr. Norell vai ficar instigado A reintroduzir a magia à Inglaterra Trazer a magia de volta à Inglaterra Então a gente a partir disso Começa a acompanhar o Mr. Norell E como ele vai se mudar para Londres E vai tentar se inserir nos contextos sociais adequados Então ele é um livro muito sobre esses contatos sociais E essas construções e esses costumes E como ele vai se inserindo E para isso ele tem que fazer uma magia Que ele não queria fazer Para poder impressionar as pessoas certas Ele então entra em contato com as camadas mais altas E começa a ser usado Começa a praticar sua magia Na guerra contra a França A gente está pensando aqui no Napoleão A figura histórica do Napoleão Inclusive aparece aqui na narrativa E a princípio é isso Ele está todo feliz Sendo essa nova fonte Essa referência para magia na Inglaterra Até que ele vai encontrar um outro mago praticante Que é o Jonathan Strange A coisa se encaminha para o Jonathan Strange Se tornar um discípulo do Mr. Norell E eles começam então a partir disso Em determinado momento o andamento da guerra Faz com que talvez seja necessário ter um mago em campo E é o Jonathan Strange que é mais jovem E mais adepto a conversar com pessoas Que acaba indo então para essa guerra E a partir disso Os dois vão começar a se separar um pouco Então tanto da vivência que o Jonathan Strange tem na guerra Tanto com a maneira diferente com que ele se relaciona Com a própria história da magia Existe um rei corvo Que foi uma figura mágica Bastante interessante E o Mr. Norell Meio que não gosta No que é assim O rei quanto o Jonathan Strange Admira muito essa figura Então essa relação que eles mantém Essa postura teórica A gente pode dizer assim Vai ser um motivo de separação Entre os dois E aqui a gente entra no perigo De muitos spoilers Mas basicamente a gente tem essa sociedade inglesa E todo esse contexto que a gente encontra em obras Como por exemplo do Charles Dickens Ou da Jane Austen Que são referências bastante explícitas Para a Suzanne Clark aqui Então a gente tem todas essas coisas sociais acontecendo E esses caminhos de influência Ou sei lá Vamos pensar em Downton Abbey Ou série Está tudo aqui dentro A gente só tem essa camada de magia extra acontecendo E essas personagens então vão se separar E elas estão praticando magias E a gente vai ter toda ali uma relação Entre essa Inglaterra e o mundo mágico E a coisa vai sair um pouco de controle Então em linhas gerais O livro é mais ou menos sobre isso Ele é um calhamaço Ele tem mais personagens Ele é bastante mais complexo talvez Mas eu acho que em uma linha geral Bastante rápida é isso O que eu acho mais interessante do livro O que mais me chamou atenção É a questão do narrador e construção do mundo Que eu acho que são coisas que estão bastante atreladas nessa obra Então a gente tem esse narrador um pouquinho irônico Que faz esses comentáriozinhos sociais De vez em quando Bem no estilo Jane Austen e Charles Dickens Que eu comentei antes Então isso está bastante entranhado na obra Mas o que é muito interessante dessa perspectiva É de a gente não estar entrando no livro Pelo olhar da pessoa que não conhece tudo isso Mas isso aqui é narrado com uma grande naturalidade Sempre existiu, sempre assim Não é surpresa para ninguém A gente tem notas de rodapé As notas de rodapé dão esse clima De que esse aqui é um livro Que está narrando esses acontecimentos Como se fosse um livro histórico Um livro de reportagens sobre esses acontecimentos E que tenta então esclarecer O que foi que aconteceu entre Jonathan Strange, Mr. Norrell E o retorno da magia para a Inglaterra E as notas de rodapé Às vezes vão dar referências Do tipo, ah, essa história foi narrada em tal livro Ou, ah, isso aqui que essa personagem se referiu É tal coisa Então são notas explicativas de rodapé É que fazem, eu acho que um pouco da função dessas notas É talvez naturalizar ainda mais esse mundo para a gente Porque ela está criando, no fundo, ela está criando o background Do mundo que existe para ela Ela está dizendo, ah, isso aqui foi escrito em tal livro Tal livro não existe Essa que é a questão Mas dentro da economia da obra Ela vai construindo todas essas camadas E as notas de rodapé, elas funcionam muito bem Porque a gente vai ter algumas antecipações da narrativa cronológica Que vão sendo dadas nas notas de rodapé E isso cria aquele clima De leitor De todo mundo sabe o que aconteceu Do tipo, se a gente for pegar um livro histórico para ler A gente sabe quem perdeu ou ganhou a guerra Então não é um problema você fazer esses avanços narrativos Porque todo mundo já sabe o que aconteceu A gente está fazendo outra coisa no livro E é mais ou menos esse o tom que as notas de rodapé dão E eu achei isso incrível Eu acho que ela conseguiu manipular muito bem Essa antecipação de informação Sem que isso extraie o livro Porque é uma espécie de spoiler Que ela está dando de propósito Ela quer que a gente leia isso naquele momento do narrativo Mas não é exatamente um spoiler E como ela usa isso Para criar um mundo que se sustenta Porque ele é todos esses magos E todos esses contextos E o Mr. Norell é extremamente acadêmico e teórico E o livro tem um pouco esse tom Sem ficar chato Então é muito, 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 muito interessante Achei uma criação de narrador Que se atrela à criação de mundo Que é muito interessante Outro aspecto que eu acho que a autora manipula muito bem Que eu queria entrar um pouco mais É na questão das personagens A gente tem essas duas personagens principais O Jonathan Strange e o Mr. Norell O Rei Corvo também é uma figura mais ou menos principal Ele não está presente na maior parte da narrativa Mas, enfim, ele é uma figura importante E a gente tem muito esse mundinho das influências E do poder e da sociedade inglesa Então todas essas decisões estão girando Entre pessoas do exército Entre lords Entre, enfim, esse mundinho Aliás, outra figura histórica que aparece aqui é o Lord Byron Que eu acho um toque bem engraçado Então, esse mundinho é todo muito masculino E é historicamente um mundinho todo muito masculino E isso aparece aqui Mas a gente tem outras personagens Que vão... São personagens alternativas São personagens que ficam fora desse mundinho Tipicamente masculino A gente tem a esposa do Jonathan Strange A gente tem uma outra senhora Uma outra mulher Que é salva pelo Mr. Norell A gente tem um criado negro De um desses lords ali E a gente tem uma outra figura marginalizada Que é um outro mago Chamado Vínculos Que é um nome incrível Que é um cara todo tatuado Uma figura muito estranha Que não se encaixa nessa sociedade Então a gente tem essas... Assim, a princípio eu diria Essas quatro personagens Que não são personagens principais Mas são personagens bastante importantes Na narrativa Que são personagens à margem Dessa sociedade sendo narrada aqui dentro E eu acho muito interessante Como a autora vai trabalhar essas personagens Porque são personagens Que são extremamente importantes Para o resto da narrativa E é aquela coisa Se esses dois caras aqui Se o Jonathan Strange E se o Mr. Norell Tivessem prestado atenção No que estava acontecendo Se essas pessoas tivessem sido incluídas Essa roda de influência As coisas teriam sido muito diferentes Desde o começo Muita coisa não teria acontecido E é muito interessante Como a autora manipula isso tudo Muito conscientemente Ela está muito cuidadosa Na maneira com que isso vai acontecer O que vai acontecer com essas personagens E a maneira com que isso vai acontecer Com as personagens Eu quero dar um exemplo disso Para não ficar vago demais Mas eu vou falar sobre a Lady Paul Então que é essa esposa De um senhor Que está nesse círculo Bastante de influência E o Mr. Norell salva ela Bem no começo Uma mágica Para impressionar todo mundo Ele é a mágica Que vai impulsionar a carreira Do Mr. Norell E isso envolveu uma troca Uma negociação com um ser mágico E o Mr. Norell não fez essa negociação direito E ela passa parte do dia dela Neste mundo, né Na Inglaterra E ela passa parte do tempo dela Nesse mundo encantado E ela está eternamente cansada E nesse mundo encantado Ela está sempre em um baile Sempre dançando Então ela não suporta nada disso E ela fica essa figura Meio louca, depressiva Que é um perfil de mulher Bastante encontrado na literatura Nesse tempo, inclusive E posterior também, né Em determinado momento O mago vê isso E vê que tem uma rosinha Na boca dela E isso é um símbolo De uma magia de silêncio Quer dizer que Durante todo esse tempo Em que ela estava sendo ignorada Ela estava silenciada E a maneira com que A escritora Muito sutilmente Dessas dicas pra gente É muito interessante Eu gostei muito De como ela Apesar de não dar muito espaço Para essas personagens marginalizadas Como ela deixa evidente Que essas personagens Estavam sendo marginalizadas E como não deveriam Então é muito interessante Essa construção E aí pessoal Uma intromissão rápida Da edição aqui Eu acho que O que eu estava tentando dizer Que talvez não tenha ficado Tão claro É o seguinte A gente tem esse narrador Que se espelha em narradores Ali dos 1800 e tal Que vai fazer um processo parecido De marginalização Barra exclusão Dessas personagens Não masculinas E ao se inspirar Nesse tipo de narrativa Ela também faz isso Com essas personagens Mas ela dá uma problematizada leve Dentro da própria estrutura Ao criar esses momentos Em que fica muito evidente Que apesar de elas Não serem personagens Importantes para o narrador Não explicitadas para o narrador Elas também estavam vivendo coisas Também faziam parte dessa trama E se elas tivessem sido incluídas Na história Na narrativa É muito provável Que as coisas teriam sido diferentes Tanto que várias dessas personagens Têm esses momentos De tentar contar alguma coisa De talvez até ter contado Mas não ter sido entendido E eu acho que nisso Ela entra em jogo Como esse mundinho masculino De política e influência Excluía tudo isso E não conseguia nunca Ter uma imagem do todo Porque justamente Estava excluindo Parte dos personagens Então esse exemplo da Neyri Poe Eu acho que é um exemplo Que fica bastante evidente Inclusive visualmente Por causa dessa rosa Que simuliza o feitiço Mas processos parecidos São vistos na narrativa Na aparição de todas essas personagens Que tentam contar Que mostram e etc E tem suas narrativas Suas histórias parcialmente excluídas Ou não entendidas Enfim Então eu acho que ela faz isso De um jeito muito interessante Eu acho que é um jeito muito interessante De problematizar essas questões internas Da própria narrativa De um jeito sutil Dá para não perceber Mas que funciona bem para mim Bom pessoal Eu acho que esse aqui é um livro ótimo Uma super indicação Para quem gosta de literatura em inglês Eu acho que esse aqui é uma super indicação Para quem gosta de fantasia e magia Eu acho que é uma ótima confluência Desses dois gêneros É um livro que me surpreendeu bastante Talvez justamente porque eu não esperava encontrar uma obra tão bem acabada E muito da recepção crítica da sua obra fez sentido para mim agora Uma obra que recebeu prêmios E bastante aclamada até hoje Eu acho que merece Eu achei uma obra sensacional Enfim, foi uma delícia reencontrar esse livro Está aí para mostrar para a gente Como a gente muda enquanto leitor Como nossas percepções mudam Quando nós somos leitores Enfim, gente Eu indico demais, demais, demais Esse livro Eu sei que ele é um calhamaço Mas eu acho que ele vale muito a pena Escolhe um feriado Uma semana de férias E se joga Porque ele é uma delícia E eu não sei se as edições agora têm isso Mas ele tem umas ilustrações muito legais Que eu acho que contribuíram bastante para criar esse clima manso na inglesa Que eu acho que é tão importante para o livro Enfim, foi divertido Foi o máximo Eu gostei muito, muito, muito dessa releitura Enfim, me contem aí embaixo nos comentários Se os caras já tenham lido O que vocês acharam Se já releiram Se já releiram Tiveram essa experiência de reler um livro depois de muito tempo E ter uma percepção completamente diferente Para melhor ou para pior Às vezes também pode acontecer Me contem tudo isso nos comentários Obrigada pela companhia do vídeo de hoje E até a próxima Tchau, tchau